Na próxima quarta-feira, o Senado vai instalar uma comissão de nove juristas. O grupo é formado por Elmar Roberto Novak, João Geraldo Piquet Carneiro, Mauro Roberto Gomes de Matos, Otávio Luiz Rodrigues Jr., Aristóteles de Queiroz Câmara, Paulo Rabelo de Castro, Ives Gandra Martins e Mariel Biqueiroz. Além do ministro do Tribunal Superior de Justiça, Mauro Campbel Marques, que vai coordenar os trabalhos previstos para durar seis meses. Fazer proposições para a reforma da burocracia, desburocratização, para dar agilidade à nossa economia, que é o que está faltando no país. Na terça-feira, outro colegiado começa a funcionar. A Comissão de Desenvolvimento Nacional vai analisar os projetos da Agenda Brasil. Conjunto de medidas apresentadas pelo Senado para estimular a economia. O grupo é formado pelos senadores Humberto Costa, Lindbergh Farias, Acir Gurgax, Eunício Oliveira, Simone Tebet, Romero Jucá, Raimundo Lira, Antônio Anastasia, Paulo Bauer, Ronaldo Caiado, Roberto Rocha, Douglas Sintra e Blairo Maggi. Para o presidente do Senado, a prioridade é a mudança na cobrança de três impostos. As prioridades da Agenda Brasil são a reforma do ICMS, a reforma do PIS-COFINS. É preciso que haja simplificação, facilitação e, principalmente, neutralidade. Que não haja, com a reforma do PIS-COFINS, a elevação da carga tributária também. Que não haja, com a reforma do ICMS, a reforma do ICMS, a reforma do ICMS, a reforma do ICMS, a reforma do ICMS. Que não haja, com a reforma do ICMS, a reforma do ICMS.